Agora sim! E aí pessoal, beleza? Então, vamos aproveitar o evento aí e prosseguir aí com a série dos vídeos rápidos para iniciantes, para todo mundo, para todo mundo, mas mais para iniciantes mesmo que não está aí habituado aos locais do jogo. Vamos lá! Aonde consegui as letras A e S necessárias aqui para a produção, né? Vamos lá, vamos lá, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Onde consegui essas letras A e S, aqui você vê que eu tenho 15 A e 13 S's e olha que eu nem joguei tudo ainda, hein? A gente está no primeiro dia, esse vídeo aqui, se você estiver vendo depois, né? Esse vídeo aqui está no primeiro dia do evento, no primeiro dia do evento. Vamos embora, né? Vamos ver aonde a gente consegue aí. Bom, eu vou mostrar aqui um memento, né? Uma colinha aqui que eu fiz, para resumir, para ser bem rápido mesmo, mas você querendo, você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali? Onde eu marquei? Então, deixa eu ver se está marcando ali no vídeo ali. Deixa eu ver, só ver se está marcando, está marcando. Então, lá onde eu marquei lá em cima, né? Ali mostra as informações da onde tem o drop de cada coisa, né? Onde tem um drop de cada coisa, mas... Mas... Obviamente, eu deixei aqui uma colinha preparada, né? Uma colinha preparada. Tá aí a colinha, né? Tá aí, quer dizer, ó... Guardião Sentai, Advento de Yashiro, né? O Mestre Aguentes, Campeonato, Batalha Infinita, Partida da Liga, Aventura de Alma, Modo História 99 e Capítulo no Final, né? Das duas épocas, né? Da época do episódio 0 e do episódio 1. Fica ligado, fica ligado, porque isso aqui vai mudar. Os eventos vão trocar, né? O evento vai trocar. Então, mas você já sabe ali o que é cada coisa, né? É... Aqui no evento, por exemplo, né? Quando você quiser saber, vamos supor, você tá precisando de uma letra... De uma letra específica. Você tá precisando da letra S, né? Aí vai lá, masmorra de evento. Aqui, se você clicar lá em cima, se você clicar aqui em cima, você vai ver que lá tá escrito, num local dos drops, tá escrito letra... Da letra A e letra S, tá escrito masmorra do evento. Mas aqui na masmorra do evento, que são essas masmorras aqui, né? Não tá... Não são todas as masmorras que estão ali, né? Não são todas. Então, você vai verificar ali quais que são. Quais que são? As são as mais difíceis, certo? Então, aquela masmorrasinha de carta, não vai ter, né? Aquela masmorrasinha de carta facinha, não vai ter. Essa aqui também não vai ter, né? Então, são as mais difíceis, beleza? Quais são as mais difíceis? Vamos supor que essa aqui vai sair, né? Faltam três dias. Essa aqui vai sair. Três dias. É... O... Do Ralph Clark também vai sair, né? Não, a que eu marquei foi justamente a do Ralph Clark, beleza. A do Yashiro também vai sair, né? É... A que vai substituir, que vai ser super difícil, inferno, né? É... Enfim... Vai ser essa que vai ter. Na dúvida, o que que você vai fazer? Na dúvida, você clica ali na masmorra, né? Na dúvida... Você pode clicar aqui, ó... Você pode clicar aqui e verificar o que... Qual é a letra que você vai ganhar ali. Qual é a letra que você vai dropar ali, na verdade. Quer dizer, não é certo. É uma possibilidade, né? Todas as... Pelo menos nas fases... Essa aqui... Eu ainda não fiz a masmorra, né? Mas se você clicar ali, você vê qual é a letra que é possível de pegar aqui, né? Por exemplo, no modo história lá. Não é... O que você vai fazer e vai vir sempre. Não vai vir sempre. Tá? Aqui eu não fiz ainda, mas aqui é possível pegar a letra S, né? Não sei se em todas as partidas vai vir. Eu acredito que não. Tá? Vamos aqui. Aqui também. Né? Vamos ver aqui. Ó... Aqui a letra S também. Então, lá do... Do... Do Yashiro deve ser a letra A. Porque não é possível que todos aqui venham a letra S, né? Se liga que aqui na do Yashiro tem a de carta e tem... Aliás, eu vou marcar de carta com o X. Vou marcar de carta com o X. Já tem a de carta, que é a de carta não pega. Não pega. Tá? E tem aqui a... A outra masmorra que é a de alma dele. Beleza. Então, vamos clicar aqui. Essa aqui que é a mais difícil. Não é em todas que vai dar, né? Então, você vai clicar ali na mais difícil, ali na informação que eu falei. Ó... Essa aqui pega a letra A. Então, se você tá pensando na letra específica, se liga nisso daí. Beleza? Ó... Vou clicar na... Na masmorra Expert ali, no meio, ó. Ó... Aqui só pega as letras normais. As letras douradas. Né? E na outra ali também, provavelmente, ó... Só as letras douradas. Beleza? Então, fica ligado nisso aí. Na dúvida... Na dúvida, né? Clica na informaçãozinha ali... De cada masmorra que eu mostrei. E também, ali em cima, que tem a cola perfeita. Né? Apesar de que eu vou deixar aí o print aí. Mas aqui você também pode verificar. Né? Aqui, ó... Por exemplo. Né? Obtenha as letras A e S na Aventura de Alma. Onde é Aventura de Alma? Aventura de Alma é lá onde a gente pega a alma com o lutador. Né? Olha aqui, ó... Você vai clicar aqui na batalha. Tá vendo aqui, ó... Partido especial é aqui. A Aventura de Alma é aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu deixei uma... Uma... Eu deixei uma... Um bilhete aqui pra poder você verificar. Né? Cadê? Deixa eu ver. É só fazer uma aqui rapidamente. Vou fazer uma aqui rapidamente. Vou fazer com a whip. Eu não fiz ainda. Não sei se vai vir também, né? Vamos ver se vem. Vamos ver se vem uma letrinha aí. Não sei qual a letra que vai vir. O evento tá novo, lançou hoje. Eu também não joguei muito. Deixei mais farmando do que tudo. Mas vamos ver. Se o jogo ajudar. Se o jogo ajudar. Se o jogo ajudar. Parece que ele não quer ajudar. É... Beleza. O roxo contra o azul. Maravilha. Eu vou clicar em selecionar novamente, né? Porque isso é absurdo. O jogo realmente... Eu não vou cortar não, tá? O vídeo é sem corte. É um vídeo rápido, mas eu geralmente não faço cortes, tá? É como se fosse completamente espontâneo. Vamos embora. Poderia fazer um cortezinho aqui. Mas qualquer coisa você dá uma skipada aí. E pronto. Chega lá no resultado. Beleza. Vamos. 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 Nunca joguei com a Whippy. Rapaz. Interessante. Vamos ver o que que ele recebeu. Olha aí Letra A Que maravilha Maravilha Vamos lá, agora mais onde? Onde mais? Onde mais a gente consegue Letra A e letra S Vamos lá, modo história qualquer fase Qualquer fase Modo história, vamos lá Modo história Modo história qualquer fase Do 99 Qualquer fase da série De 99, só que tem o seguinte Precisa ser Na fase Mais difícil, no expert Não, não precisa Segundo jogo, qualquer fase Você pode ter a chance de dropar a letra Então, aí depende Da tua quantidade de AP, eu sugiro Você escolher uma fase, que ser personagem de marcha De uma forma rápida, e que gaste menos AP, beleza? Eu acho que você vai ter mais chance aí de conseguir Mais letras Vamos embora, mais onde? Arena Arena, né? Vamos lá na Arena Então, aqui ó, Batalha Infinita Marcar aqui Batalha Infinita Campeonato E Liga Beleza? Então, esses são os lugares aí Aonde você Vai dropar a letra A E letra S Eu vou deixar aqui rapidamente Ah sim, eu esqueci de marcar aí Os capítulos finais Das duas épocas Então, eu deixei aqui o Print, né? Que é a colinha aqui pra você Tira o print aí E aí você não esquece Certo? Beleza? Vou sair Um segundinho aí pra você tirar o print Já passou de mais de um segundo, né? Então, beleza Valeu? Beleza? Obrigado aí pra você ter assistido esse vídeo Se você gostou Eu fico feliz Valeu? Fui! Fui!